Bom dia a todos! Tive um problema na última postagem, o YouTube excluiu meu vídeo alegando violação de direitos autorais, como não tenho canal monetizado e os vídeos são apenas para mostra de discos de vinil, resolvi suspender temporariamente as postagens. Ainda não sei se há alguma forma de continuar publicando sem infringir as leis vigentes. Peço desculpas a todos os seguidores do canal.